salve rapaziada bem vindos de volta a mais um vídeo hoje eu tô aqui numa ponte de 50 metros quem viu o vídeo passado já sabe uma ponte famosa que o pessoal faz rapel aqui em são paulo pela altura dela na verdade não é uma ponte é uma ferrovia acho que pode ser chamado de uma ponte sei lá enfim e no vídeo de hoje é muito simples a gente vai pegar várias coisas vai arremessar lá embaixo não sei se deu pra ver mas tem 50 metros de altura o renan nosso câmera até algum lugar lá embaixo com a super câmera lenta e bora começar logo esse vídeo antes que venha o próximo trem eu tava com uma gopro mas ela bugou depois do vídeo passado que a gente fez da roda do carro então não vai ter uma imagem aqui de cima soltando a gente trabalha com o que tem que esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo world of tanks o world of tanks é um jogo gratuito para pc que conta com mais de 100 milhões de jogadores o jogo possui grande inspiração nos fundamentos históricos para criar os tanques da forma mais autêntica e realista que você já viu em um jogo na sua vida são mais de 550 tanques de guerra e mais de 40 mapas para você travar batalhas épicas com seus amigos além disso eles têm um servidor local ou seja você pode jogar com um mínimo de ping possível aqui no brasil agora em dezembro eles também estão com várias novidades de natal são vários eventos um modo de jogo especial e até aventuras do chucky norris que eu tenho certeza que você vai se divertir a beça e para melhorar mais mais ainda eles prepararam alguns bônus especiais para vocês aqui do canal é só você aqui no primeiro link da descrição fazer o download do world of tanks e na hora de se registrar uso o código tem teste para ganhar sete dias de conta premium 500 de gold e o tanque de guerra de 127 soviético tire 3 e finalmente o trenzão foi embora a primeira coisa vamos para essa charrinha de vidro nossa impressionante como o vento viram negócio próximo temos aqui uma lata de tinta 3.6 litros vou soltar em pé vamos ver se rompe a tampa e faz tipo um geyser para cima muito a lata deve ter ficado muito louco em câmera lenta confere aí próximo uma parada que o rauzeira já fez ficou muito da hora mas ele não tinha uma super câmera lenta vamos jogar um saco de cimento de 50 quilos lá embaixo nossa por um instante achei que ia ir para fora mas caiu certinho na pontinha deve ter ficado muito louco lembrando que a gente está com uma vassoura ali no final a gente vai recolher toda a nossa sujeira e vai limpar todo o recinto ali bom infelizmente parece uns problemas técnicos ali embaixo nossa câmera lenta travou não salvou o saco de cimento que tristeza vai ter que ficar para uma próxima que voltar com o rauzeira a gente precisa ver essa imagem super câmera lenta vai ficar muito da hora próximo agora temos esse radinho aqui quebrado vamos ver se 50 metros de altura é gravidade consegue fazer alguma coisa com isso aqui na thumb do vídeo eu tenho algumas aqui melancias primeira vamos soltar uma no seco depois tem uma coisa lá embaixo para a gente tentar jogar em cima vamos lá nossa senhora parece uma ponta agora para finalizar nossa última cena tem um refletor ali eu vou tentar atacar a melancia em cima do refletor refletor posicionado vamos ver se conseguiu acertar isso aqui melancia foi um pouco para frente mas mesmo assim deve ter ficado muito louco só os pedaços dela ali já deram uma lançada no refletor confere aí como é que ficou bom esse vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado coloque aqui nos comentários coisas e ideias para a gente seguir com essa série aqui com certeza o saco de cimento é uma que eu quero muito bem super câmera lenta vejo vocês em breve tamo junto até a próxima valeu fui perfeito